Fala galerinha top, como que vocês estão? Vocês estão bem? Estou aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje eu resolvi trazer pra vocês essa peruquinha que eu vou deixar aqui pra vocês no vídeo passando como que ela era e o que eu fiz com ela. Eu transei ela toda, botei na água quente e agora eu vou descobrir com vocês como que ela vai ficar. E aí, será que vai ficar bom? Será que vai dar bom isso aqui? Meu Deus, vamos descobrir, né? Galera, agora eu vou pôr ela, tá? Tirar minha touca aqui. Vou pôr ela pra ver como que ela fica trançada. Já volto. Meu Deus. Se ela fosse trançada assim ia ser horrível. Bom, vamos lá, né? Soltar a primeira trança com vocês aqui pra ver como que vai ficar essa primeira parte aqui da frente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, galera, e a primeira parte ficou assim. Foi esse efeito de cacheado. Vamos ver como que ela vai ficar toda, né? Bom, é isso. Daqui a pouco eu volto, eu vou destrançar tudo porque isso aqui dá um trabalho e quando ela estiver destrançada, aí sim eu volto. Beleza? E aí, galera, vocês estão preparados para o resultado? 3, 2, 1... Não, sem brincadeira. Em vista do que era, ela está mais definida. Claro que vai ficar com o mesmo volume porque ela é curta. mas ela ficou mil vezes melhor assim, eu achei. Ficou mais definida, mais balanceada também. E essa é mais segura porque ela não solta. Vai balançar para um lado, para o outro, para a frente, para trás. Porque ela não solta. Uma das minhas criações. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Eu achei legal. Como Blackzill, maneiro. Gostei. Gostei dela sim. É isso, galera. Então, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.